E é isso aí, como vão vocês, meus amores? Espero que muito bem hoje, 22 de maio de 2024. Comecei a usar o meu Vitacid XT no dia 19, tá? Eu tô há três dias usando o fatídico. Todo ano eu venho aqui no inverno e conto pra vocês como é que eu estou usando. Na realidade, não muda muito. Por quê? Porque quem me indicou e como prescreveu, como usá-lo, foi um dermatologista. A partir daí, eu fiz vários vídeos, ano a ano, contando pra vocês. Eu usava o Vitanol, passei pro Vitacid. Ambos nada mais são do que ácido retinóico, que é o que? Tretinoína. Eu me encaixei melhor no Vitacid XT. Vamos já entrar com uma dúvida de vocês. Por que não o Plus? Porque o Plus, ele tem hidroquinona, que é um despigmentante muito potente. Quando me foi prescrito, por causa de umas manchas que eu tive aqui, ele despigmentou demais. Então, a minha pele ficou desigual. A partir daí, eu não quis. Por isso que eu quis o XT, tá? E o XT tem uma diferença com o Vitanol A, que é o que vou contar pra vocês. É sobre a bula. Ler sempre a bula. Haja vista. E isto daqui é o filho do laboratório, o produto do laboratório, que fez como usá-la, tá? Mas contando pra vocês por que eu preferi o XT. Porque ele tem algumas situações a mais que nos ajudarão. Como, por exemplo, além da tretinoína, que o meu é a máxima que se tem no mercado. A de 1mg por grama. Ele tem nicotinamida, que nada mais é do que a niacinamida, que é a vitamina B3. Excelente pra nossa pele. Eles associaram aí. Tem acetato de racialfatocoferol, que é o tocoferol, que é a vitamina D. Tem também ácido ascórbico, que é a vitamina C. Todos os outros são excipientes, veículos pra ele. Os meus vídeos são bem explicitados. Quem me passou explicou direitinho ipsis litris, como usá-lo. Hoje em dia, na internet, com essa pressa, tem vários dermatologistas falando. Gente, é perfeito. Ele é realmente um rejuvenescedor por excelência. Ele vai afinar a sua pele, ele vai eliminar linhas de expressão, manchas, deixar sua pele num tom uniforme. Vai fazer ela ficar permissiva pra que se use todos os nossos princípios ativos. Porque, às vezes, a nossa epidemia tá tão grosseira, que não consegue a entrada facilitada dos produtinhos que nós gostamos. Ele é fantástico. Eu não deixo de usá-lo. É um rejuvenescedor por excelência. Porém, esses profissionais ou outras pessoas estão reduzindo tanto a forma de explicar que eles falam Aplique sobre a pele previamente limpa, de preferência à noite, vá dormir e no dia seguinte use o protetor solar. Eles são dermatologistas, não são? Porém, aqui em todos esses vídeos, todos os anos que eu fiz pra vocês, tem pessoas que reportaram situações catastróficas. Por isso que eu explico um pouquinho mais pra vocês todos os anos. E continuam me reportando. Então, eu falei, querem saber? Vamos pegar a bula e vamos nos ater a ela, tá? Quem quiser que eu faça de maneira diferente e arque com as consequências dos seus atos, ok? Vamos lá, Camila. Já contei pra vocês o que contém. Fui fazendo umas chaves pra ver o que era bacana contar pra vocês. Para quem este medicamento é indicado? É indicado pra uso tópico em adultos e pacientes acima de 12 anos. Pronto. Grávidas, lactantes, também não podem. E quem tem vazinhos aparentes rosáceas, tá mais ali na frente, mas também não pode. Porque ele afina demais a sua pele e vai fazer com que apareçam realmente. E vai ficar uma situação inflamatória no seu rosto. Pronto. Quando não devo usar este medicamento, aí já entra nas pessoas que me reportaram situações catastróficas. Porque você tem que saber se você tem reação a algum tipo de ingrediente que tem ali nesta pomada. Ou a tretinoína mesmo, em si e per si, ou alguns dos recipientes. Por isso que é sempre bom ler a bula. Não tenham preguiça, tá? A outra forma é quando você não usou corretamente, como eu conto pra vocês. Vamos lá. Aqui eu sublinhei também porque está dizendo, use o creme somente na sua pele. Mantenha o medicamento longe de áreas como boca, os lábios, olhos e dentro do nariz. Eu queria saber quem que quer rejuvenescer dentro do nariz. Enfim. Boca, lábios, obviamente que não. Mas eu aplico ao redor dos olhos e vamos conversar isso adiante. Mas se a bula está dizendo pra você não fazê-lo, não faça, ok? Pronto. Vitacid pode causar sensibilidade maior à luz solar durante o dia. Evite a exposição a lâmpadas de luz ultravioleta de câmaras de bronzeamento. E passar um longo tempo exposto ao sol. Gente, nem um pouquinho pode. Eles estão sendo arbitrários, mas vamos segui-lo, né? Use um produto com filtro solar e roupas protetoras pra prevenir a queimadura do sol. Prestem atenção. Quando eu disse sobre usá-lo pra dormir, pra não ficar com as luzes, o celular e você com a pele. O produto não é fotossensível. É só a sua pele que depois de um período de uso constante no inverno ficará fotossensível. Não o produto, a sua pele. Este dermatologista me falou para evitar a luz, digamos assim, do celular, a luz, televisão. Aí eu fui pesquisar um pouquinho mais pra trazer pra vocês e vi que uma dermatologista pediu para colocar no celular o filtro de luz azul. Eu não tenho esse filtro. E não sei. A gente baixa? Como é que é? Tem ali no celular? Não sei. Então, por via das dúvidas, eu não uso o celular durante. Ou então eu aplico protetor solar. Já conto mais adiante. Vamos nos ater à bula. A maioria dos pacientes apresentarão alguma vermelhidão e descamação na pele durante as primeiras semanas de tratamento. Se sua pele se tornar irritada, você deve usar um hidratante antes. Diminua a frequência do uso do BitaCid ou pare de usá-lo por um curto período pra permitir que sua pele se recupere. E em seguida reinicie o tratamento conforme a orientação médica. Isso sempre contei pra vocês. A experiência é singular. É sui generis. É sua. Aqui eu não conheço a sua pele. Nem um dermatologista, talvez, ele o saiba como será a reação com o ácido retinóico, a tretinoína. Porém, só se vive o propósito quem supera o processo. Concorda comigo? Concordo. Bate aqui, meu povo. Vamos, continuemos aqui. Como devo usar este medicamento? Sempre use Vitacid, no caso este, a tretinoína, o ácido retinóico, exatamente conforme foi instruído pelo seu médico, gente. Não é canal do YouTube aqui, nós, amiguinhas, parceirinhas, trocando ideias. Não é. É o seu médico. Sempre procure um dermatologista. Se não for o caso, use com exatidão, com moderação, entendendo o que está acontecendo com a sua pele neste processo. Lave e seque a sua pele cuidadosamente à noite, de preferência antes de dormir. É o que ele está contando aqui, não é o que eu faço. De preferência antes de dormir. Aplique uma fina camada de Vitacid e vá se deitar. Mentira que está falando. Massageando levemente em círculos. É muito pequenininha mesmo, tá, gente? Pela manhã, ao acordar, lave suavemente as áreas nas quais se aplicou o produto. Seque com a toalha limpa, sem esfregar. Aqui, ele não fala para usar o protetor solar. Vocês acreditam? Então, pois é. No tratamento da acne, pode-se observar a ação terapêutica do produto após a segunda ou terceira semana de uso. Para as minhas meninas aí, os meus meninos que falam, Ai, nossa, minha pele é tão forte que não está acontecendo nada. Vai acontecer. Tornando-se mais evidente a partir da quinta e sexta semana. No tratamento de fotoenvelhecimento, as rugas e as manchas, o resultado é evidenciado após 24 semanas de uso. Ai, eu já estou na primavera tomando sol de novo, né, gente? Em ambos os casos, após a obtenção de resultados satisfatórios, continue tratamento com aplicações menos frequentes. É o que eu faço no final do inverno, quando ela já está bem castigada, eu aplico de uma a duas vezes por semana. Mas ela já está permeável, ela está linda, ela está um chuchu. Ó, gente, a periodicidade das aplicações pode variar de paciente para paciente. É o que eu sempre falei para vocês, a bula corrobora, tá? De mais a mais, li a bula praticamente por completo para vocês, mas vocês terão que fazê-lo quando quiserem usar o produto. Já terão comprado em farmácia, tá bom, gente? Vamos lá, como é que eu aplico para quem está caindo de paraquedas por aqui? Eu não aplico para dormir, por quê? Tudo que você aplica sobre a sua epiderme tem um condão de dar uma caminhadazinha, não é? E eu tenho alguns problemas oculares, que eles são venivão, digamos assim, então de vez em quando eu tenho que usar máscara para dormir. Não é bacana, mesmo longe da máscara, ela pode absorver, enfim, o travesseiro, apesar de eu dormir como o Tutankhamon, que eu já contei para vocês certinho aqui, seja lá como for, eu não uso para dormir. Eu uso quatro horas durante a noite, depois que eu tomei banho, aí eu vou assistir uma série, vou fazer alguma coisa aqui na minha casa, e eu tiro para dormir. Tiro totalmente ele, aplico uma substância bem montuosa, porque ele vai agredir, deixar permissível, permear com essa pele, aí eu entro com tudo que eu quero de bom para ser absorvido ali nessa pele, tá bom? Então eu comecei no dia 19, domingo, apliquei por esse período, quatro horas, tirei, apliquei, bombardeei de coisas boas, vitaminas da minha pele, bercinho. No segundo dia eu falei, gente, a minha pele não é possível, não está mudando nada, não está ficando ardida, sinal de que vai descamar, está prestes a descamar, não está. Eu falei, meu Deus, eu estou uma carapaça do dragão de Komodo. Só pode estar muito grosseira aqui a minha pele. No terceiro dia, gente, que foi ontem, terça-feira, hoje é quarta, eu passei para assistir série, tirei tudo, lavei, bombardeei, lotei de sais minerais, aquelas umidificadores, depois ainda os untuosos, bercinho. Hoje eu não tirei o ácido retinóico, de manhã eu tirei todo esse bombardeio de coisas boas. Eu não conseguia lavar o rosto. Detalhe que, aqui protegi e aqui também, porque é uma dobrinha, você não pode passar em dobras, tá? Porque vai ficar aqui o conteúdo do produto muito concentrado. Então, creminho aqui, creminho aqui e como eu estou com um pouquinho de veiazinhas do uso do ano passado, estou evitando o nariz. Tudo isso há que ser pensado, mas a experiência é de cada um, não é? Então, hoje, de manhã, eu senti o quão benéfico ele está sendo para a minha pele. Hoje ainda não passei, ainda vou lavar o rosto à noite e não vou passar o dia tarde da noite, só amanhã que vou continuar o uso. E continuarei desta maneira. Senti que agrediu, ou eu aplico um creme por baixo e aplico ele, fico essas horas antes de dormir, ou se não, eu dou alguns diazinhos para a pele se recuperar. Lembrando que cada pele é uma pele, a minha não descasca, a minha esfarela. Não é bonito, claro que não, mas a gente vai tentando com esfoliações, com grânulos maiores, pode ser um fubá e não, um açúcar cristal, alguma buchinha bem suave para que você viva esse período com dignidade, né? Não fica aquele monte de pele caindo, tem gente que descasca, não é? A minha pele fica plena, ela fica brilhante, iluminada. Hoje eu fui ao supermercado, encontrei uma menina fofa, Alicita, que ela falou, Camila, eu só quero saber como que eu deixo a minha pele igual a sua. Eu estava de frente para ela e eu estava só com hidratante e protetor solar, muito protetor solar. Falei, Alicita, aqui no meu caso está sendo o início de ácido retinóico, o mais alto. Ela falou, tenho medo, estou no 0,25. E o que mais eu posso fazer? Falei, maratone, minha amiga, maratone, porque o canal é realmente um lugar para você pesquisar o que é bom para a sua pele, o seu tipo de pele, várias marcas, de A a Z para vários bolsos, enfim. Então, não dá para eu pegar uma pessoa e incutir nela como deixar a pele bonita, dá uma maratonada, tá? Mas isto daqui é sinônimo de renovação. Renovação mesmo, é rejuvenescimento, desde que você saiba usá-lo, ok? E muito protetor solar no dia seguinte. Ah, eu não trouxe aqui, mas eu aproveito para fazer um próximo vídeo a semana que vem, tá? Quem não for inscrito, tá, gente? Já dê seu like. Inscrevam-se no canal, tem sempre muito vídeo bacana por aqui. Semana que vem eu trago os produtos que estão me acompanhando nesta Seara de 2024 para com o ácido retinóico. Tá bom, meus amores? Se eu tiver esquecido de algo, coloco nos comentários para vocês. Dúvidas, deixem-me nos comentários. Tá bom? Um forte abraço, quem todos com Deus. Queridos, já estava com a câmera desligada e voltei para contar para vocês que isso aqui é importante, tá? Vamos lá. Então, eu aplico para assistir série, não é para dormir. Aplico protetor solar em cima. Aqui, na bula, que eu já amassei, todo mundo amassa, joga no lixo antes de lê-la. Eu já vi que você aplica para dormir, só isso que eles falam. Não fala sobre celular, sobre luz de abajur, de nada. O meu dermatologista, de antanho, disse, melhor não, porque ao longo dos dias sua pele ficará sensibilizada. Então, gente, alguma coisa eu tinha que fazer por mim. Já que eu não uso para dormir porque eu não posso, esse período que eu aplico, eu deixo 10 minutos agindo e aplico um protetor solar. Não de amplo espectro, não. Uso um de 30, vamos supor, aplico ali e vou ficar todo esse período. Porque esse período, depois que eu assistir série, eu vou abrir o fatídico celular. Eu vou trabalhar, vou pesquisar. Eu não tenho o filtro aí que a dermatologista falou. Não sei se baixa, se compra, nada disso. Então, eu uso sim um protetor solar. Outra coisa que é muito importante, que eu já falei em outros vídeos para vocês. Eu uso ao redor dos olhos, sim, porque eu não fecho os olhos, não ponho máscara, não vai caminhar, não vou com o travesseiro, quem dorme assim, aconchegado no travesseiro, não. Vou estar ali séria com ele aqui embaixo e aqui em cima. Porque eu quero rejuvenescer, sim, a minha pálpebra superior e a inferior. Então, eu uso. Se acontecer alguma coisa comigo, eu não vou processar o laboratório. Eles têm medo, então eles dizem para vocês não usarem. Mesmo porque, se eles reiteraram que vocês precisam usar para dormir, né? Eu também teria medo de falar para vocês dormirem com isso ao redor dos olhos. O olho fechadinho ali, o travesseiro. É complicado, não é? Então, eu uso de uma maneira diversa, porque foi o que eu tinha para mim no momento. Tá bom? Não podia dormir com ele, né? Quem não tem cão, que casca o gato. Tá bom, meus amores? Agora, de verdade, beijo para vocês. Tchau! E até o próximo vídeo. Tchau!